Eu aliei meu cavalo quando estava escurecendo Pra roubar uma moreninha na banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela meia noite mais ou menos Ela já estava esperando na hora que nós marquemos Os seus cabelos brilhavam na molhadinha de sereno Foi chegando perto dela um beijo de amor pequeno Eu te amo moreninha desde que nós nos conhecemos Dizem que o amor não mata e paixão eu estou morrendo Porque se eu tenho penado minha vida é padeceu Eu dormindo variava no sonho tava de medo Na hora que nós partimos sorrindo ela foi dizendo Mas que cavalo tão lindo que a ferragem vai batendo Este é meu baio tostado já sabe o que eu estou fazendo O macho tava raiboso no freio tava morrendo Parece que adivinhava que vai pousar no sereno Ela perguntou o destino eu já fui esclarecendo Nós vamos pra Mato Grosso ninguém mais ficar sabendo Para gozar nosso amor que há tempo nós vem sofrendo Os olhos dela encheu da água desprendeu com a voz tremendo Adeus casado meus pais, adeus chão do rio pequeno Música Legenda Adriana Zanotto